E eu tô do jeito que o Zé Povinho não gosta E eu tô do jeito que o Zé Povinho não gosta E chave ou no corte, sem capa, tô de meió, tá De jet no Elisa, sem capa, tô de meió, tá E eu tô do jeito que o Zé Povinho não gosta E eu tô do jeito que o Zé Povinho não gosta Chave ou no corte, sem capa, tô de meió, tá De jet no Elipa, sem capa, tô de meió, tá Dá um close na sato, presta atenção no meu sorriso Olha bem pra minha cara e vê se aqui tem algum bandido Sei que a picadilha é monstro e que os moleque é mó chavão No toque da meia, meia onde passar chama atenção Malandro eu sei que eu sou, não dou desgosto pra coroa Robo só o coração dela em cima das navi que voa Sei que o mundo dá volta e quem roda é os vacilão Nasce onde o crime reside, mas não é por isso eu sou ladrão O porrão tá a mil aqui, a quebrada não para De rolê no JB, elas jogam na minha cara De giro, de roneteira, a vizinhança tá maluca Se não gosta é o 9-0, mas aqui no toque é fuga Pai, eu tô do jeito que o Zé Povin não gosta Pai, eu tô do jeito que o Zé Povin não gosta E chave ou no corte, sem capa, tô de meiota De jet no Iraque, sem capa, tô de meiota Pai, eu tô do jeito que o Zé Povin não gosta Pai, eu tô do jeito que o Zé Povin não gosta Sai chave ou no corte, sem capa, tô de meiota De jet na Marconi, sem capa, tô de meiota Pai, eu tô do jeito que o Zé Povin não basta Pai, eu tô do jeito que o Zé Povin não gosta